Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Junto com todas as greves, vem a polêmica sobre prejuízos e transtornos provocados aos cidadãos. Mas desde 1988, a greve é um direito garantido aos trabalhadores pela Constituição da República. Até onde vai esse direito? Uma greve pode ser abusiva? Os dias parados devem ser pagos ou não? Para tratar desse assunto está conosco o professor, pesquisador e escritor Carlos Henrique Bezerra Leite. Nosso convidado também é doutor em direito e desembargador do trabalho no TRT do Espírito Santo. Bem, dissimulador Carlos Henrique, a greve sempre é um evento polêmico. Inclusive, os meios de comunicação geralmente se manifestam criticamente em relação ao exercício do direito de greve. Mas ela também é um direito garantido pela Constituição, como nós vimos, desde 1988. Eu gostaria de saber, na sua opinião, qual a importância desse direito nesse mundo conturbado e em crise que nós estamos vivendo hoje? Muito bem. A greve sempre foi um fenômeno, muitas vezes, mal compreendido, tanto pela sociedade quanto pelo Estado. No início, a greve era considerada algo atentatório ao chamado direito de propriedade. Ela se contrapôs, portanto, ao direito de propriedade. E, com isso, na época da Revolução Francesa, por exemplo, no século XVII, século XVIII, por aí, a greve era considerada um delito. Então, era reprimida violentamente pelo Estado e pelo capitalista. Posteriormente, a greve passou a ser tolerada. E, nos estados democráticos, a greve passou a ser considerada um direito. A partir da criação da OIT, em 1919, o Brasil foi signatário desse Tratado de Versalhes e criou a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. A greve passou, paulatinamente, a ser reconhecida como um direito. Mas é somente com as constituições democráticas e sociais, a Constituição mexicana, principalmente, em 1917, é que a greve passou, não só a greve, como o local, seria, entre aspas, a greve do empregador. Foram reconhecidos como direitos dos trabalhadores e dos empregadores. O Brasil, infelizmente, ou felizmente, não sei, isso é uma questão até polêmica, a greve dos empregadores, o local não é permitido. Expressamente, a nossa lei de greve proíbe o local. Mas a greve passou a ser considerada, pela nossa Constituição de 1988, um direito fundamental social. Muito bem, a Constituição brasileira, ela garante de forma ampla o direito de greve, cabendo aos trabalhadores decidir sobre o momento e sobre o objeto a ser buscado. Também disse que os grevistas responderão por abusos cometidos no exercício desse direito. Esse conceito de greve abusiva, ele está mesmo de acordo com a Constituição? Bom, em primeiro lugar, a Constituição reconhece a greve como um direito social fundamental. para os trabalhadores em geral. No entanto, o termo de trabalhadores deve ser compreendido no sentido dos trabalhadores que tenham relação empregatice. A Constituição estendeu também o direito de greve aos servidores públicos civis, mas não aos servidores públicos militares. Ela proíbe expressamente a greve e a sindicalização do servidor militar. Garante ao servidor público civil. Mas ao servidor público civil, a Constituição, na redação original, estabeleceu que a lei complementar iria regulamentar o exercício do direito de greve para o servidor público civil. Essa lei complementar nunca foi ditada, mas com a emenda constitucional número 19 de 98, ao invés do Congresso regulamentar o direito de greve para o servidor público, não. estabeleceu que a greve seria exercida nos termos de lei específica, ou seja, o Congresso criou uma nova espécie normativa que não está prevista na Constituição, a chamada lei específica. E com isso a greve continuou como uma bela adormecida, quer dizer, assegura-se um direito, mas o exercício depende do beijo do sapo chamado Congresso Nacional para ser exercido. E aí o Congresso até hoje não teve interesse em regulamentar a greve do servidor público, o que levou até o Supremo Tribunal Federal, apreciando mandados de injunção, inclusive até um proposto pelo Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Espírito Santo, e entendeu que seria aplicável a lei geral de greve do setor privado, do trabalhador do setor privado, por analogia ao servidor público. E esse conceito de greve abusiva? Bom, o conceito de greve abusiva, esse conceito depende de uma série de interpretações. Em primeiro lugar, a greve, por ser um direito, como qualquer direito, não existe um direito absoluto. Todo direito tem que ser exercido dentro de uma perspectiva também de dever. É por isso que a Constituição assegura lá no título 2º, capítulo 1º, trata lá dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, quando um direito é exercitado e cause prejuízo a outrem, porque ninguém pode invocar um direito fundamental para violar outro direito fundamental. E é exatamente nesse sentido que eu penso que a Constituição estabeleceu a possibilidade de haver um exercício do direito de greve. Na verdade, não é o direito que é abusivo. É o exercício do direito que se torna abusivo pelo mau uso ou quando fere os direitos fundamentais de outrem. Na verdade, a Constituição quis preservar, ela quis estabelecer um parâmetro de razoabilidade entre o exercício do direito de greve, que, na verdade, toda greve implica em causar prejuízo a outrem. A greve é o legítimo direito de prejudicar, mas tem alguns parâmetros para que esse direito possa ser exercido. Por exemplo, quando se tratar de atividades essenciais à população. A greve que puder colocar em risco iminente a vida, a saúde ou a segurança das pessoas, é possível que haja uma restrição ao exercício do direito, como, por exemplo, atender à necessidade mínima da população, um contingente de trabalhadores e do próprio empregador colocar um serviço público essencial sem paralisação. Aí, se não forem observados esses parâmetros, aí a greve pode ser considerada abusiva. Muito bem. Não lhe parece, no entanto, que a lei de greve que veio regulamentar a garantia constitucional acabou limitando essa garantia, colocando ela num patamar, inclusive, inferior àquele prescrito pela própria Constituição? É verdade. A lei de greve, ela acaba, em última análise, estabelecendo tantos requisitos para o exercício do direito que inviabiliza o próprio exercício do direito. Em outras palavras, por exemplo, a lei de greve, a lei 7783, de 1989, percebo que o Congresso Nacional teve uma urgência muito grande de evitar uma lei de greve, cerca de um ano depois de promulgar a Constituição, mas não teve a mesma pressa em regulamentar o direito fundamental mais importante dos trabalhadores, que é a proteção da relação empregatista contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, que é o inciso I do artigo 7. Esse ainda está dependendo de uma vontade política do Congresso para esse direito vir à tona. Ele está lá latente, mas o exercício depende de lei complementar. Mas a greve não. Isso demonstra claramente que existe uma ideologia capitalista dentro do Congresso Nacional no sentido de coibir a greve. Porque a greve, no setor privado, o maior prejudicado, entre aspas, é o empresário. Porque a greve, no setor privado, ela é sempre o exercício de um direito fundamental visando assegurar outros direitos. Ou seja, a greve não é um fim em si mesmo. Ela é um instrumento que possibilita uma pressão dos trabalhadores que se unem dentro de um solidarismo social em prol de uma causa comum, que está vinculada à dignidade, ao valor social do trabalho do cidadão trabalhador. Então, é importante isso porque, por exemplo, exigir comunicação para uma greve, por exemplo, em atividade não essencial, e se não for comunicado a um empregador no prazo de 48 horas, o tribunal declarar abusivo a greve porque não foi comunicado. Ué, qual é o interesse? Vai ser o interesse só do empregador? Não justifica declarar a abusidade ou a greve. Então, a lei de greve, nesse ponto, para mim, peca. Quando tem terceiro, por exemplo, uma sociedade que está em risco iminente pela ausência daquele serviço público, essencial, por exemplo, um serviço essencial é um serviço público para a população. Aí faz sentido você não comunicar. Para que comunicar? Comunicar para a sociedade se precaver, não ter maiores prejuízos. Mas o empregador, toda a greve vai ter prejuízo, porque vai atingindo diretamente o lucro do empregador. Tá certo. Desembargador, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um minuto. Legenda Adriana Zanotto